10 de fevereiro, memória de Santa Escolástica, cerca do ano 547, Plombariola, Itália. Santa Escolástica é conhecida pelos diálogos de São Gregório Magno. Julga-se que ela tenha nascido em Núrcia por volta de 480. Irmã de São Bento, Abade, ela o teria acompanhado na vida monástica para o grande mosteiro de Monte Cassino, berço do monarquismo ocidental e lá teria falecido pelo ano de 547. Conhecido é o último diálogo dela com seu irmão Bento antes de sua morte. Conta São Gregório que Escolástica, como de costume, foi visitar o irmão que a recebia numa propriedade do mosteiro, não muito longe da porta. Passaram o dia em santas conversações e louvores a Deus. Chegando a noite, estando à mesa, Bento disse à irmã que ele devia voltar ao mosteiro e era hora de ela voltar para sua casa. Através das preces de Escolástica abateu-se uma tempestade tão grande que ninguém podia sair da casa onde se encontravam. Bento se queixou da irmã. Mas ela responde. Eu te pedi e não quiseste me atender. Roguei ao meu Deus e ele me ouviu. Assim, passaram a noite toda acordados, animando-se um ao outro com santas conversas sobre a vida espiritual. São Gregório comenta. Não nos admiremos que a Santa Monja tenha tido mais poder do que ele. Sim, na verdade, como diz São João, Deus é amor, com justíssima razão, teve mais poder aquela que mais amou. Esta cena é narrada na segunda leitura do Ofício das Leituras. Esta narrativa simples, piedosa, idealizada, idílica, mais poética que histórica, não deixa de ser uma bela página de glorificação do amor fraterno. Assim, esta comemoração comemora o amor fraterno e o grande mandamento do amor deixado por Jesus Cristo. Este amor é capaz de antepor a caridade e a contemplação às simples regras e instituições humanas. Nesta festa, a Igreja vive também sua vocação à oração e à contemplação. Segundo o Evangelho, Jesus Cristo convida a todos a estarem em comunhão com o Pai, sem interrupção. Santa Escolástica, rogai por nós! Santa Escolástica, rogai por nós!